Música Logo que acabou a primeira guerra mundial, as nações da Europa, especialmente a Europa Oriental, estavam vivendo na mais negra miséria. As pessoas não tinham sequer comida para o dia a dia. Roupas então nem se fala. Calçados eram raridades. As pessoas não tinham nem água encanada para beber ou para higiene pessoal. As necessidades eram muitas. As pessoas sofriam com toda aquela privação. E na Tchecolosváquia, um moço recém-casado que tinha um filho pequeno, sustentava não apenas a sua esposa e o filhinho, mas também a sua mãe e os seus irmãos. E eles não tinham sequer mantimento para toda a família. E a sua mãe lhe disse, Meu filho, eu sei que você tem a sua família, eu sei que você tem as suas responsabilidades, mas nós dependemos também do seu trabalho. Meu filho, procure um serviço, encontrar um meio que dê sustento para as duas famílias. E o nome daquele moço era Arão. E ele ficou analisando a situação. Percebeu que faltava de tudo na Tchecolosváquia. E ele observou que as pessoas andavam descalças. Os sapatos, em função da guerra, eles eram fabricados agora de papelão e papel. e não duravam quase nada. Então ele pensou consigo mesmo, Eu vou abrir um negócio para vender sapatos. As pessoas vão precisar de sapatos. Mas ele não tinha capital de giro e nem dinheiro para iniciar aquele negócio. Então ele foi visitando os amigos naquela cidade e pedindo dinheiro emprestado. E aquelas poucas economias que seus amigos tinham lhe emprestaram, acreditando que ele iria abrir um negócio próspero. Ele também procurou seus outros parentes, familiares e todos os conhecidos daquela cidade. E conseguiu juntar um dinheiro que não era muito, mas em função da miséria daquela época era uma verdadeira fortuna. E as pessoas confiaram nele e lhe emprestaram aquele dinheiro. E Arão tinha prometido que tão logo prosperasse e pagaria todo mundo com juros. E ele foi para uma cidade distante e comprou de um comerciante. Comprou 500 pares de sapatos. E ele ficou feliz com aquela mercadoria. Colocou tudo na sua carroça. A mercadoria toda encaixotada. E ele voltou. Caminho de dois dias. Feliz da vida. E estava sendo muito aguardado daquela pequena cidade. E quando Arão chegou ele disse para as pessoas gente, trouxe muitos sapatos para vocês. Quem me emprestou o dinheiro já tem crédito para comprar já vou pagando com sapatos. E eu quero que vocês experimentem agora os sapatos. E foi uma alegria geral. Mas quando Arão abriu as caixas ele teve uma surpresa. Uma triste surpresa. Em cada caixa que tinha dois sapatos os dois pés eram esquerdos. E ele começou a abrir caixa por caixa. E em todas as caixas haviam apenas dois pés esquerdos. E Arão começou a ficar desesperado e foi abrindo mais caixas. e não tinha um pé direito. Ao invés de ter comprado quinhentos pares de sapatos ele comprou mil pés esquerdos. Ele ficou desesperado. Naquele momento os que tinham inveja dele começaram a zombar. Começaram a rir. Os que eram amigos de verdade ficaram também desesperados se condoeram com Arão e viram que ele estava numa situação difícil totalmente endividado devendo pra cidade inteira e com mil pés esquerdos. Nenhum pé direito. Arão começou a chorar. Ele percebeu que tinha sido enganado por um comerciante desonesto. ele disse eu vou voltar lá eu vou ter que achar esse homem ou ele me devolve o dinheiro ou ele me entrega a mercadoria correta. E ele ficou desesperado e chorava um choro de partir o coração. Na mesma hora ele colocou tudo na sua carroça e mesmo cansado viajou mais dois dias e o seu coração doía ele sabia que aquilo iria destruir a sua vida. Como que ele poderia encarar os parentes amigos e as pessoas da cidade que haviam confiado nele e lhe emprestado o dinheiro. Arão chorava pelo caminho. Ele ia dizendo ah meu Deus minha vida acabou eu agora estou pior do que antes quis ganhar dinheiro honestamente e fui enganado por um ladrão meu Deus eu preciso achar aquele homem novamente. E quando ele chegou na tal cidade parecia que aquele homem nunca tinha existido. Arão perguntava por ele em toda parte e ninguém conhecia tal figura. Mas eu estive aqui eu comprei 500 pares de sapatos e cadê esse homem? ninguém sabia o homem havia desaparecido. Arão chorou ele chorava ele procurou por toda aquela cidade e nada. Arão subiu novamente na sua carroça e voltou para sua cidadezinha com mil pés esquerdos e ele já não tinha mais lágrimas para chorar. quando ele chegou em casa a esposa com o coração partido a sua mãe os parentes os melhores amigos quando perguntaram para Arão Arão você conseguiu? Ele desatou a chorar ele chorava 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 e todo mundo percebeu que ele não tinha conseguido. Arão não tinha mais vontade de comer a esposa lhe preparava o melhor alimento que podia arranjar mas Arão não tinha fome não tinha sono só chorava 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 a sua vida tinha acabado o que que ele ia fazer com mil pés esquerdos e como pagar a dívida com todos os moradores daquela cidade e a vergonha de ter virado motivo de piada zombavam dele diziam que ele iria vender somente para aleijado e mesmo assim se tivesse um pé esquerdo Arão não suportava sair na rua ele ficava dentro de casa dia e noite chorando chorando não fazia mais barba não tomava banho ele só chorava a sua mãe sendo uma mulher extremamente honesta bondosa e que buscava Deus disse para o seu filho Arão Deus vai te ajudar olha eu estou sabendo que aqui na nossa cidade chegou um homem de Deus vai conversar com o homem de Deus Arão vai pedir conselho porque dizem que ele além de ser muito sábio tem um poder grande de oração ele vai dar uma solução para este problema vai Arão sai daí Arão vai Arão vai buscar a Deus vai buscar o conselho do homem de Deus vai meu filho e Arão que não tinha nada a perder foi quando ele chegou ali diante do homem de Deus e começou a contar a sua história as lágrimas desciam o homem de Deus foi ouvindo tudo silenciosamente se condoeu daquela situação sentiu pena daquele pobre homem que estava arruinado e o homem de Deus lhe disse Arão você só tem uma saída buscar a Deus de todo o teu coração então você vai vir aqui na igreja durante sete semanas você vai orar e eu também vou orar por você mas você tem que fazer um compromisso com Deus de não faltar nenhuma vez e o milagre vai acontecer e Arão creu e Arão disse eu prometo eu prometo que eu vou vir sete vezes aqui na igreja mas Arão não pode faltar não eu vou vir sete vezes e Arão veio primeira vez orou e nada apenas chorou chorou segunda vez ele veio e chorou 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 e não aconteceu nada terceira vez Arão veio e chorou 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 suplicou pediu milagre para Deus e nada quarta vez Arão veio e chorou chorou orou chorou e nada quinta vez Arão veio e chorou 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 até que as suas lágrimas foram se acabando e nada sexta vez Arão veio e chorou muito e dizia meu Deus já é a sexta vez que eu estou aqui chorando já sequei não tenho mais lágrimas e nada aconteceu e o homem de Deus me mandou vir sete vezes que o milagre ia acontecer meu Deus será que até o Senhor me abandonou e chorou chorou muito até que ele ficou em silêncio diante de Deus ficou ali quietinho e entrou um homem na igreja e aquele homem ficou assim a uma distância de dois metros de Arão se ajoelhou e começou a chorar aquele homem chorava mas chorava mais do que Arão chorava de uma maneira que parecia que o mundo tinha se acabado Arão começou a ouvir o choro daquele homem foi sentindo pena dele e o homem chorava soluçava era um desconhecido mas Arão foi sentindo compaixão e Arão então se levantou se aproximou daquele homem que estava ajoelhado e chorava e Arão colocou a mão sobre o seu ombro e lhe disse meu amigo por que você chora tanto assim o que te aconteceu e aquele homem com o rosto banhado de lágrimas olhou para Arão e disse uma desgraça me aconteceu eu estou perdido eu queria abrir um negócio próprio para sustentar a minha família e eu queria abrir um negócio que as pessoas precisavam muito e eu achei que o que as pessoas precisavam eram de sapatos e eu juntei todas as minhas economias peguei dinheiro emprestado e fui numa cidade e comprei 500 pares de sapatos mas para a minha desgraça quando eu cheguei na minha cidade tinha mil pés direitos e Arão começou a olhar para o homem e estava risada e dizer é mesmo o senhor tem mil pés direitos e o homem chorava é isso é isso uma desgraça dessa me aconteceu e você ria ainda e Arão falava desculpe amigo mas eu não consigo parar de rir mas é de alegria e o homem por que por que eu estou arruinado e você riu e Arão falou meu amigo os teus problemas estão resolvidos e os meus também e Arão contou a história para aquele homem e o homem que estava chorando começou a rir e começou a dar glória a Deus e no sétimo dia da campanha de oração de Arão o milagre aconteceu meu amigo minha amiga nem preciso te contar que os dois se tornaram sócios venderam 500 pares de sapatos pagaram as dívidas continuaram naquele ramo de calçados e ambos se tornaram muito ricos esta história é verdadeira agora preste atenção quem você acha que aproximou os dois homens você não acha que é fantástico demais para ser coincidência na mesma igreja os dois homens ali orando com o mesmo problema e Arão estando no último dia da sua campanha de oração quem que você acha que aproximou os dois e resolveu aquele problema insolúvel foi Deus lógico que sim você tem um problema você pensa que está arruinado você pensa que não tem saída você pensa que a tua vida está acabada mas escute bem eu sou o homem de Deus e Deus e Deus me usa poderosamente eu quero que você venha na igreja trazendo todos os teus problemas sofrimentos desgraças doenças frustrações medos traumas complexos eu quero que você traga o teu fardo pesado que está te sobrecarregando tudo aquilo que está te fazendo infeliz traga para a igreja porque na igreja fazendo uma campanha de oração você vai encontrar aquela pessoa que tem poder para resolver todas as coisas aquele que recebeu todo o poder no céu e na terra e ele disse vinde a mim todos vós que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei você que não está aguentando mais o peso dos problemas o peso das doenças o peso dessa situação venha para a igreja e o Senhor Jesus Todo-Poderoso Ele vai te dar a solução agem e o o o o o Legenda Adriana Zanotto